E aí, minha galera do YouTube, eu sou o Alaph Saz, acho que todo mundo já me conhece aí. Eu tô com o meu amigo aqui, Nando França, professor de ritmos, meu amigo aqui, Mangasho, professor de ritmos também, e o rei da zumba, aqui em Vitória da Conquista. Ó, vou gravar aqui a música de Safadão, Novinha Vai no Chão, Estourada a Música. Curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal, like, fiquem por dentro aí. É meu swingão na cabeça, viu? Uh! É mais uma pra eu tocar no baldinho do paredão, meu filho! Mas que sorrinho de escarada é esse? Henrique, senhor! É verdade, meu nome da Safadão! Olha, a novinha vai no chão! Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão, e as novinhas tão subindo e descendo até o sol. Novinha vai no chão Se eu quero poesia eu escuto roupa nova Escuto o Dijabã, os caras que eu sou fã Mas eu tô no Vitor Soteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safada A galera vai nascer Novinha vai no chão Olha o soninho descarado do Marquinho, meu pretinho Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e vai descer Olha o rodinho do paredão Aumenta o paredão, desce até o chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão Se eu quero poesia eu escuto roupa nova Se eu quero poesia eu escuto roupa nova Eu voto o Dijabã, os caras que eu sou fã Mas eu tô no Vitor Soteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadão A galera vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão As práticas vão no chão As práticas vai no chão Valeu uma noção Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão